Primeiro, eu vim tentar garantir o que nós já conquistamos, os direitos já conquistados através do Estatuto. E através da conferência acrescentar a esses direitos mais alguns que a gente possa estar reivindicando de acordo com essas propostas que nós temos aqui. Nós temos 50 propostas, vamos tirar 20 propostas para a gente levar da nossa conferência para conseguirmos o nosso estado do Rio de Janeiro e todos os estados do Brasil para a gente poder reivindicar mais lutas e mais benefícios em próprios aposentados e idosos no nosso país. Eu sou Maria Isabel, sou do Rio de Janeiro, sou do Conselho, sou conselheira do Conselho de Defesa da Pessoa Idosa e represento a Associação de Aposentados de Pulas, sou aposentada de Pulas.